Tema à capela, Rodrigo Aleixo. Se vires o chão molhado, se vires o chão molhado, Lembra-te que vais pisando, Lembra-te que vais pisando, Lágrimas de um desgraçado, Lágrimas de um desgraçado, Silva, que estás aliada, Silva, que estás aliada, Desele, ó meu amor, Desele, ó meu amor, Foste nascida e criada, Foste nascida e criada, Nesses campos ao rigor, Nesses campos ao rigor. Foste nascida e criada,